Olá pessoal, vocês bem-vindos ao canal, dando continuidade aqui às aulas do Zélio. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as entradas analógicas. Esse modelinho aqui é o SR301BD, ele tem 4 entradas analógicas, então a gente pode vir aqui, olha, comparadores analógicos, vamos pegar um comparador, A1 aqui, e vai ser responsável por ligar, por exemplo, Q1. Então nessa entrada analógica eu posso botar, por exemplo, um transitor de pressão que vai me dar um sinal de 0 a 10 volts. Então, olha, tem duas maneiras de fazer essa, utilizar a entrada analógica. Eu posso comparar elas, eu vou usar um comparador, então eu tenho aqui, olha, 4 entradas, IB, e C, D e E, então eu posso usar o IB e comparar ele com o valor de referência. Então, por exemplo, se o IB for maior ou igual a 5 volts, fecha o contato. Então, simular, o Z eu não vou usar, o Q eu vou usar, o I eu também não vou usar, vou usar só o I analógico que tem aqui, olha, no caso, no que a entrada analógica eu estou usando é o IB, então, 1, e vou aumentar a voltagem, quando chegar a mais de 5 volts, a 5.1, ele já fecha o contato. Se ele chegou a 5 volts, maior ou igual, então chegou a 5 volts, já fecha o contato. Então, eu posso usar esse carinha aqui, por exemplo, posso botar um medidor de pressão e controlar a pressão do meu sistema. Vamos dizer que esse aqui seja um sensor transdutor que vai de 0 a 10 volts, responsável por ser de 0 a... vamos botar aqui 100... a 10 bar de pressão. Então, se eu tenho cada 1 volts, responde a 1 bar de pressão. Então, eu quero que o sistema funcione entre 6 e 8 bar. Então, se cair abaixo de 6, não é o indicado, então, caiu abaixo de 6, eu quero que ligue o meu compressor. E quando chegar a 8, ele pode desligar o compressor. Então, ele tem que ficar nessa faixa. O que eu vou fazer? Então, vamos lá em edição. Então, se o A1 for menor ou igual a 6, vamos botar aqui. Tem que trabalhar de 6 a 8 bar, né? Então, se ele for menor do que 8, então, se o A1 for... se a entrada de pressão for menor ou igual a 8, beleza, liga Q1. Então, o compressor vai ligar. Quando ele chegar a 8... Então, eu vou pegar aqui um outro comparador... Então, eu vou pegar aqui um outro comparador... É a mesma resposta. Então, se o IB for menor ou igual a 8, o contato fica fechado. Quando ele for maior do que 8, quando for chegar a 8.1, isso aqui vai deixar de ser verdade. O IB vai ser maior do que 8, não menor. Então, ele vai... O contato aberto vai abrir e o fechado vai voltar a ser fechado. Aí, eu vou ligar uma memória. Vou pegar aqui uma memória e vou setar essa memória. E essa memória M1 vai ficar responsável por cortar o meu compressor. Então, eu vou escrever isso aqui como compressor. Então, ó... A1 menor... A1, ele for menor do que 8 bar, vai ligar aqui 1. Quando atingir o 8 bar, 8.1, ele vai setar a memória 1 desligando o compressor. Desligando como assim? O A1 já vai ter desligado. Quando começar a consumir A, essa pressão vai cair abaixo de 8. Só que aí, a memória não vai deixar esse compressor ligar. E eu só vou resetar essa memória, M1, quando... Aí, eu vou usar um outro, outro comparador analógico. Quando é que eu quero que ele resete? Quando o IB for menor ou igual a 6. Então, quando chegar a 6, abaixo de 6, ele já vai resetar o M1, que já vai, ó... Ligar o Q1 de novo. Vamos testar a simulação. Então, esse aí é o preço status para um compressor. Ou, mantendo a... a pressão entre 6 e 8. Então, eu vou botar a R1. Ou seja, ó... Já a pressão está em zero. Está em zero volts. O Q1 está ligado. A pressão começou a subir. Chegou em 6 volts. A pressão continua subindo. O compressor continua ligado. Chegou em 8. O compressor desligou. Começa a utilizar o ar. A pressão começa a cair. Quando chegar abaixo de 6, o compressor liga de novo. E vai ficar trabalhando aqui, entre 6 e 8. Então, pessoal. Essa aqui é a utilização da entrada analógica. Que tem um sinal de 0 a 10 volts no zélio. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui no canal. E até a próxima.